Você sabia que as mulheres estudam mais do que os homens? De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, na faixa etária que vai dos 20 aos 24 anos, as estudantes têm, em média, 7 meses a mais de estudo que os homens. E não é só isso. Elas também são mais cuidadosas no trânsito. Segundo o InfoSiga SP, que recebe e apura dados da Polícia Civil e Rodoviária Federal, no estado de São Paulo, as mulheres se envolvem menos em acidentes graves. No total de ocorrências registradas em 2017, apenas 6,4% dos motoristas eram mulheres. E aquela fama que a mulherada fala muito agora foi confirmada. Estudos realizados por neurocientistas norte-americanos apontam que elas falam cerca de 20 mil palavras por dia. No total, são 13 mil palavras a mais que os homens, que se contentam com apenas 7 mil palavrinhas. E a diferença salarial ainda é uma realidade aqui no Brasil. Segundo o IBGE, elas ganham 20% a menos que os homens, mesmo quando ocupam cargos iguais. O levantamento mostra que a diferença de rendimento médio real entre homens e mulheres é de R$ 529. Fala sério! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!